Olá, sou Raul Sfantin, engenheiro civil, sou sócio das empresas do Grupo 7. Eu fiz o Empretec em 2008, recomendado por alguns empreendedores que já tinham feito o treinamento anterior. O Empretec trouxe muitas melhorias na parte de atitude como empreendedor. Busca de metas, planejamento, e isso refletiu muito na empresa. No avanço, na busca de conquista da empresa, e teve um crescimento exponencial dos negócios da empresa. Após fazer o Empretec. Eu recomendo para quem tem a possibilidade de fazer o Empretec, que faça, porque é um treinamento que vai alavancar e vai melhorar muito as atitudes do empreendedor. Melhoria das empresas, criação de metas e outros benefícios. Empretec. 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 Empretec.